E aqui no Brasil, quem ainda não comprou o carro com desconto terá mais uma oportunidade. É que foi prorrogado por 15 dias a venda de veículos zero com preço reduzido para pessoas físicas. Já as operações com pessoas jurídicas na compra de ônibus e caminhões, o desconto está liberado a partir desta quarta-feira. Até o momento, o governo autorizou o uso de 320 milhões de reais em créditos tributários. Novos pedidos para facilitar o acesso à compra de carros novos ainda estão em análise.